Galo, Galo! Galo, Galo! Dia de representação na cidade do Galo. O grupo atleticano iniciou na tarde desta segunda-feira a preparação para o confronto com o São Paulo pela vigésima terceira rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para esta quarta-feira, às 21h45, na Arena Independência. Aqueles que atuaram na rodada passada ficaram na academia, realizando um trabalho de fortalecimento muscular. Quem não jogou contra o Corinthians foi para o Campo 1, trabalhar as partes técnica e tática. O atacante Leandrinho foi contratado no meio da temporada para reforçar o elenco e vive a expectativa de estrear com a camisa alvinegra. O jogador fez um trabalho físico específico e está pronto para ajudar a equipe. Eu cheguei aqui por um período que eu vinha de férias, a temporada na Europa por acabar no meio do ano. Então, isso levou um tempo para eu realmente readaptar ao trabalho nos treinos aqui no Brasil. Cheguei, sim, um pouco abaixo da média dos outros. Então, por isso, tem demorado isso um pouco. A minha estreia já vem sendo relacionada a algumas partidas e isso já é um passo importante. Mas eu estou me sentindo bem. Venho trabalhando para quando chegar a oportunidade já estar preparado e desempenhar um bom trabalho. O meio-campista Dilson voltou bem ao time na rodada passada, depois de dois meses se recuperando de lesão. Ele agora quer mostrar evolução contra o tricolor paulista. Positiva essa minha volta. Foi um desafio para mim, um grande desafio. Porque eu não havia feito nenhum jogo treino, um jogo mais longo. Então, assim, foi um início já praticamente dentro do jogo. Então, foi difícil, mas foi bom. Teve ali alguns errinhos que provavelmente eu não erraria. Mas o ajuste fino é coisa que vem realmente com o ritmo, com a sequência de jogos. Então, caso eu atue contra o São Paulo, eu espero que esse desempenho já seja um pouco melhor. Que os números de erros e acertos sejam melhores. Então, isso faz parte do processo. Fui um pouco mais conservador contra o Corinthians, para tentar não expor a equipe, não me expor tanto. Agora, já que contra o São Paulo a exigência já vai ser maior. A gente, jogando dentro de casa, tem uma responsabilidade maior. Então, vou tentar, se for solicitado, claro, tentar fazer o meu melhor trabalho. E acredito que sim, que ele já vai ser um pouco melhor, que vai fazer parte dessa evolução.